O Sousa Esporte Clube Somos dinossauros do sertão Hoje a cidade sorriso É peço de harmonia, de alegria De toque, de bola no gramado De futebol com classe e categoria No pico da chuteira leve o coração Batendo forte, nós somos campeões No peito e na raça, com a bola no pé Já tendo a certeza de um grande olé No peito e na raça, com a bola no pé Já tendo a certeza de olé O Sousa Esporte Clube Nos traz só alegria Seu futebol é raça É arte e magia Nossa família é sangue Explode coração Nosso futebol de guerra É pura emoção Sou, sou dinossauro eu sou A gente vai ganhar E ninguém vai nos segurar Sou, sou, sou dinossauro eu sou A gente vai ganhar E ninguém vai nos segurar Sou, 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 sou Nós somos do Sousa Esporte Clube Nós somos do Sousa Esporte Clube Nós somos o EFECO campeão Nós somos do Sousa Esporte Clube Somos dinossauros do Sertão Hoje a cidade sorriso É peço de harmonia, de alegria De toque, de bola no gramado De futebol com classe e categoria No pico da chuteira No pico da chuteira leve o coração Batendo forte Nós somos campeões No peito e na raça Com a bola no pé Já tendo a certeza De um grande olé No peito e na raça Com a bola no pé Já tendo a certeza De olé O Sousa Esporte Clube Nos traz só alegria Seu futebol é raça É arte e magia Nossa sangue é sangue Explode coração Nosso grito de guerra É pura emoção Sou, sou dinossauro Eu sou A gente vai ganhar E ninguém vai nos segurar Sousa, Sousa Sou, sou dinossauro Eu sou A gente vai ganhar E ninguém vai nos segurar Sousa, Sousa Sou, sou dinossauro Eu sou A gente vai ganhar